Olha só, gente, antes do vídeo começar, cara, esse vídeo aqui pode ser um pouquinho pesado pra algumas pessoas, tá bom? E eu não quero, obviamente, dar um gatilho pra alguma pessoa, então, cara, tu já viu sobre o que se trata, eu acho, que é sobre distúrbio alimentar. Se isso é uma coisa, cara, que te afeta muito, eu vou falar pra ti, talvez, não assistir esse vídeo, porque, assim, pode te dar um gatilho. Tem muito vídeo aqui no canal, cara, pode ver outro que relaxa, tá tranquilo. Só deixa o like antes de sair aí, mano, na moral. Eu tava vendo os comentários do canal, como sempre, e eu achei esse aqui. E eu achei bem interessante, porque ele tava falando pra eu falar sobre uma youtuber chamada Eugenia. E daí eu fui pesquisar sobre ela, eu vi que ela ficou bem famosa, assim, fazendo vídeo de maquiagem e também sobre roupas. Mas, o motivo de eu ter avisado sobre o gatilho no começo, cara, é porque ela não ficou famosa porque ela faz, assim, maquiagens malucas, ou se ela é muito boa nisso. Mas, porque, assim, ela é literalmente o contrário do cara que eu fiz vídeo lá, o Nicocado Avocado. Eu acho que vocês entenderam, né? Antes de tudo, eu quero mostrar a patrocinadora do canal, que é a Blaze. Eu já entrei aqui, mano, na correria e, olha só, eu tô com mil reais, cara, eu tô no modo Crash. Bom, eu vou botar os mil reais e vocês já sabem. Se esse gráfico aqui crashar, basicamente, eu perco tudo. Mas, se ele subir e eu retirar, antes dele ficar vermelho, eu multiplico o valor. Enquanto eu tô falando, mano, olha só, ele tá subindo e olha onde já chegou, pronto, tirei. Multipliquei, tu também pode multiplicar ou, obviamente, perder, cara, mas só se tu tiver mais de 18 anos. Entrando na Blaze e usando esse meu código aqui, Utopia, tu vai conseguir multiplicar o teu depósito em até mil reais. E tu pode escolher jogar no Crash que nem eu joguei aqui, ou tem outros modos, como, por exemplo, o Mines, que é basicamente um campo minado assim, igual você fala, versão adulta. Porque tá valendo dinheiro, tá ligado? Diamante igual felicidade e bomba igual depressão. Tem a roleta clássica também, tem todo o cassino e tem essas três cores aqui. Se cair na branca, mano, tu multiplica por 14 o valor. E eu vou falar pra vocês que cai direto, hein, mano, o negócio é bem louco. As outras duas cores é a vermelha e a preta, e basicamente, se tu acertar nelas, vai multiplicar por 2 o teu valor. É bem divertido porque tem um chat ali na direita e todo mundo fica conversando sobre o que tá acontecendo. E às vezes o pessoal fala, vai cair preto e realmente cai, e todo mundo me aqui comemora no chat, tá ligado? Pra depositar, tu clica nesse botão vermelho aqui, e daí tu escolhe o modo que tu quiser. Eu recomendo o Pix ou o cartão de crédito porque já cai na hora, sabe? É bem rapidinho mesmo. Como eu sempre falo, o cara não bota tua janta, é só um jogo. Tu pode jogar na Blaze tanto pelo computador, pelo celular e mais informações na descrição. Bora então pro vídeo. Como eu tava falando, gente, apesar dela fazer esses vídeos de moda aqui na internet, o motivo que realmente fez ela se destacar dentro da plataforma foi o motivo que fez muita gente acompanhar também os vídeos do Nico Cada Avocado. Que é basicamente a curiosidade mórbida, sim, de ver alguma coisa diferente. Desde que ela começou a postar vídeos lá em 2011, cara, o que realmente chamava atenção era o corpo dela. No começo, muita gente realmente suspeitava que ela sofria de anorexia nervosa. O que isso, obviamente, começou a ficar cada vez mais óbvio com o passar do tempo. Pra quem não sabe, essa doença anorexia é um distúrbio, cara, que faz a pessoa se ver sempre como se ela fosse gorda. Mesmo que ela seja muito, muito magra. Essas pessoas basicamente evitam comer, mano, e checam também constantemente a imagem delas no espelho, sabe? Pra ver se não tá engordando. E na verdade, essa pessoa vai se ver sempre um pouquinho mais gordinha do que ela é, ou muito. Porque ela geralmente é muito magra, sabe? E daí começa a fazer exercício pra emagrecer e assim vai indo. Esse distúrbio alimentar, cara, é realmente muito perigoso e pra vocês terem noção, algumas pesquisas mostram que ele é tipo 15, 20% das pessoas que sofrem com essa doença e acabam morrendo por conta dela. Diz aqui que as pessoas que sofrem com isso ingerem mais ou menos só 200 calorias por dia. E 200 calorias, cara, eu tenho que falar que é basicamente nada? Uma salsicha e um pouquinho só da outra ali, cara, já dá 200 calorias. Se tu comer 4 pães, por exemplo, mano, integrais ainda já dá, tá ligado? Então é realmente complicado. E ao longo do tempo, a Eugene acabou se tornando uma pessoa extremamente controversa, assim, na internet. Ao ponto dela ter sido expulsa do TikTok, cara, e ter um público muito dividido aqui no YouTube. Com algumas pessoas falando, por exemplo, pra ela buscar ajuda, sabe? Conseguir melhorar sua saúde. E outras tentando até mesmo derrubar o canal dela. Por pensarem que o conteúdo que ela coloca na internet pode ser muito prejudicial a pessoas jovens. Que também podem estar lidando com os mesmos problemas que ela, sabe? E, na moral, é muito difícil de pensar, assim, sobre o que é certo e o que é errado em relação a isso. Não é tão simples, então a gente realmente tem que ver o todo. Eu acho que é muito válido a gente começar a ver quem é o Dina de verdade. Dá pra dizer que ela começou a carreira dela, assim, na internet, cara, num site chamado You Know. Ela basicamente fazia lives lá, mas o que deu certo não foi o You Know e sim o YouTube, né? E sim, ela começou a fazer vídeos pro YouTube, cara, e deu bastante certo. Em menos de três vídeos, ela já tava meio que viralizada aqui no YouTube, cara, ensinando as pessoas a rebolarem. Mas é claro que o que chamou a atenção na internet não foi a aula, assim, ou a didática dela, sabe? E sim, obviamente, o físico dela. Logo de cara, muita gente ficou preocupada com o peso dela. Mas isso aí foi realmente só a ponta do iceberg. No começo, ela falava que realmente tava tudo bem, que ela era naturalmente magra, assim, sabe? Mas a gente olhava os outros membros da família dela, por exemplo, a gente via que a maioria era um pouquinho mais gordinho. Então essa possibilidade não parecia muito convincente. E, na moral, que quase ninguém acreditava nisso, sabe? A não ser um público de crianças ali que acompanhava o canal dela. O que eu acho que é bem preocupante, né? Querendo ou não, ela sofre de uma doença ali. E as crianças podem querer se inspirar a ficar com o mesmo corpo. O que, obviamente, não é saudável. Com esse sucesso rapidinho dela, assim, vieram também algumas informações bem preocupantes. E muita gente começou a ficar criando teorias, assim, tentando adivinhar o real motivo dela ter esses distúrbios. O que eu acho que é meio zoado, sabe? Mas tem alguns fatos que ela contou no canal dela, então é público, né, cara? Que eu acho que pode ser bem relevantes. O primeiro é o fato, por exemplo, dela ter sofrido bastante bullying durante os primeiros anos da escola. O que pode, com certeza, ter desencadeado algum trauma. O segundo é um caso de abuso que ela conta em um vídeo chamado Minha Primeira Vez. Onde, olha só, ela fala aqui sobre o primeiro beijo dela. Eu falei assim, oh, ok. Então, então eu meio que acabo indo com eles. O primeiro, um deles começou a fazer com mim. E o seu amigo começou a fazer com mim. E eu não queria eles, mas eles meio que, tipo, eles meio que começaram a colocar meus olhos para mim. E isso meio que aconteceu. Minha mãe veio e ela falou assim, ok, vamos lá. Então, isso foi muito, muito estranho. A Eugenia parece uma pessoa muito ansiosa e que tem dificuldade, assim, em dizer não. E também em estabelecer limites. A gente pode ver isso, cara, principalmente em relação à família dela. Na verdade, muita gente aponta que a relação com a mãe dela, com a família dela ali, pode ser um dos grandes motivos, cara, por ela estar nessa situação. Porque ela já frisou mais uma vez que o pai dela é bem ausente e a mãe dela só trata ela como se ela fosse uma criança. Ou como uma boneca que ela pode vestir e manipular ela. Eu acho que o melhor exemplo disso é quando a Eugenia foi para a reabilitação. Porque isso só aconteceu, olha só, não foi pela família. Mas porque três amigos dela ali armaram meio que uma intervenção, assim. E chamaram uma equipe médica e também psiquiatra, mano, para avaliarem ela. E todos os profissionais, cara, disseram que realmente ela estava em perigo e que ela precisava de ajuda urgente. Mas a família não queria, cara, não deixava ela buscar essa ajuda. Bom, com uma família dessas aí, mano, melhor ficar sozinho, tá ligado? Sinceramente. Nos relatos, os amigos dizem que mesmo ela sendo uma adulta, assim, de mais de 20 anos, cara, a família dela controlava muito quando que ela podia sair. Ela tinha horários e basicamente ela não podia fazer nada sem a família ordenar, tá ligado? E mesmo vendo a saúde dela piorando drasticamente ao longo dos anos, ninguém procurou uma ajuda médica. E eu não consigo entender como isso, é meio que algo muito óbvio pra mim, tá ligado? Mas, felizmente, o plano de botar ela na clínica realmente deu certo. Entretanto, não por muito tempo. A Eugenia, assim, se afastou das redes sociais, cara, da família. E ela conseguiu recuperar um pouquinho do peso. Quando ela voltou, ela parecia muito mais saudável mesmo. Um youtuber muito gigante da gringa chamado Shane, ele basicamente fez um documentário falando sobre a recuperação dela. O que parecia muito maravilhoso, sabe? Mas, nesse documentário, ela fala, por exemplo, sobre esses amigos aí como se eles fossem, assim, os vilões da história. O que é estranho, porque... Não foram eles que te ajudaram a se recuperar? Será que a família dela tá influenciando ela, tá ligado? A internet tava muito feliz que ela tava se recuperando, cara, finalmente. Até alguns youtubers que cresceram zoando a doença da Eugenia, mano, tava fazendo vídeos mais positivos. Como foi o caso desse cara aqui, que sim, nesse vídeo ele tá fingindo ser ela. E fazendo piada com anorexia e bulimia e tudo mais, mano, doideira, né? E olha, na moral, eu queria muito acabar o vídeo aqui e falar que, nossa, mano, ficou tudo bem. Ela se recuperou e tudo mais. Mas ela voltou pra casa, mano, e pouco tempo depois ela voltou a perder peso. Mesmo estando ali com a família, tá ligado? Que supostamente uma família boa vai cuidar dela. Mas não, eles simplesmente parecem ignorar que tem algo errado com ela. Parece que enquanto a família dela estiver junto ali, mano, infelizmente, tá ligado? É uma sabotação. Talvez ninguém nunca consiga salvar a Eugenia, infelizmente. Ela tá assim atualmente. Olha como que ela tava no tempo da recuperação e como que ela tá agora. Dá pra ver que, de novo, ela emagreceu muito. E, pois é, eu também tenho que falar que tem um grupo, assim, que, de certa forma, acompanha ela, que é muito estranho. Que se inspira no físico dela. Que são grupos, basicamente, assim, pró-anorexia. Sim, existem grupos que, aparentemente, propagam conteúdo a favor disso. Usando até a Eugenia, cara, como inspiração pra emagrecer, tá ligado? Imagina o contrário lá com o Nicocado Avocado. Usar o Nicocado pra inspiração, pra ganhar peso, tá ligado? É tipo isso. Notificação dos infernos. Aposto que alguém aí achou que não era no vídeo. Hoje em dia, a plataforma que a Eugenia é mais ficativa é no site roxo. Onde ela faz lives de 5, assim, mano, 6 horas, sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, sem fazer nada. E alguns seguidores deram até relatos, mano, dizendo que eles usam essas horas aí da Eugenia pra ficarem junto com ela em jejum, tá ligado? Muita gente passa por esses distúrbios aí, cara, que ela tá passando também. Isso é realmente muito perigoso, cara. Se tu passa por isso, na moral, cara, muita atenção. É muito letal de 15 a 20% dos casos. A Eugenia não pode ser uma inspiração de ser como ela, tá ligado? Mas de não ser como ela. Eu não tenho ideia de como deve ser difícil tudo isso. Mas, cara, se tu conhece alguém que tá passando por isso, se tu passa com isso. Na moral, procura a ajuda de algum profissional. Eu sei que eu não tenho o que dizer, assim, que vai mudar tua vida. Que, nossa, cara, tu vai mudar, sabe, vai melhorar. Mas, sério, eu acho que tu merece, sim, uma vida saudável e confortável. Por favor, se dê esse luxo, é muito importante. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá like, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, tá? E tchau!